Alô Espírito Santo! Fé em Deus! Agora com vocês! Programa Papo Reto BJA! Apresentação Alexandre Lennon! Começando agora o quadro Amigos de Fé. Entrevistas com pastores, cantores, líderes cristãos, autoridades eclesiásticas e autoridades locais e muito mais convidados a partir de hoje aqui no nosso programa Papo Reto. Pastor Niles Kastenberg, creio que muitos na cidade te conhecem, não só como pastor, mas também como nosso secretário de defesa social. A gente está aqui hoje com a missão de estar abrindo portas para essa juventude de São Mateus, pastor. Creio que isso é só o começo, como já tive com o senhor essa semana, gravando vídeo e falando sobre esporte com a vinda da tocha olímpica para São Mateus. A gente vai falar também sobre cultura de São Mateus, sobre o lazer dessa juventude, muitos que se encontram perdidos na nossa cidade. E o Papo Reto vem com essa missão. Está deixando aqui o primeiro agradecimento ao pastor Robson, que também muito me motivou a estar aqui hoje, da nossa igreja Batista do Calvário, do bairro Pé-da-d'Água, e o senhor como líder da igreja Batista do Calvário, também no Santo Antônio, dois bairros da nossa cidade. O que você tem a dizer para a gente, pastor, sobre essa juventude que hoje se encontra em São Mateus, perdida, sem, às vezes, esse tipo de programa para poder estar mostrando uma iniciativa do movimento alternativo em São Mateus. Alexandre, eu tenho 48 anos atualmente, e sou daquela época não antiga, mas 48 anos não significa ser antigo, mas naquela época que não tinha internet, não tinha celular, não tinha praça, só tinha a Praça Mesquita Neto em São Mateus, e mais nada, eu sou nascido e criado aqui em São Mateus, sou nascido no Porto, aqui na beira do Rio, e a única praça que tinha é a Mesquita Neto naquele tempo, não tinha uma quadra, o mal de um campo na cidade, e no entanto a violência era bem menor, bem mais simples, porque havia uma criação dos pais para os filhos, onde os filhos obedeciam os pais, onde os pais amavam os filhos, onde os pais criavam os filhos com carinho, com temor, com respeito, onde os pais sempre foram exemplos para os seus filhos. Mesmo que a pobreza batia na porta da maioria dos lares, e o meu lar também era um lar desse dos meus pais, muita pobreza, de família que tinha alimento até no último dia 20 do mês, depois do dia 20 até o dia 30, era passar necessidade, mal, mal, uma alimentação por dia, e às vezes olhe lá, mas uma coisa a minha família me ensinou, ter vergonha na cara e buscar a Deus sobre todas as coisas. Uma família que não puderam dar presente para os filhos, eu fui receber o meu primeiro presente, eu tinha 9 anos de idade, eu tinha 9 anos que eu recebi o primeiro presente, um carrinho, fusquinha azul, de plástico, que hoje não custa nem 50 centavos, mas foi o meu presente, que eu recebi com muito carinho e amor da minha família, que pôde dar naquele tempo devido a sua situação financeira. Eu quero dizer com isso que não é porque nasce num lar pobre, nasce num lar que passa necessidade, não é porque você não tem uma bolsa para estudar um tênis, porque a gente ia para a escola descalço, ou de siné de dedo, um uniforme só para duas crianças, dormia dois numa cama só, pão uma vez por semana, refrigerante só no Natal. Então não é porque você nasce num lar assim, que você pode ser uma pessoa revoltada com a vida, e sair por aí dando pau em todo mundo, xingando todo mundo, desonrando todo mundo, achando que o mundo te deve tudo e você sair acabando com tudo, violento e querer destruir todo mundo, desonrando as pessoas, as autoridades, xingando a polícia, não, não é por aí. A pobreza não justifica a violência, a falta dos pais, eu digo isso com categoria, porque eu perdi minha mãe aos 12 anos, minha mãe quando morreu deixou criança de 2 anos, de 3, de 4, de 5, ninguém virou vagabundo, ninguém fumou maconha, cheirou craque, ninguém virou bêbado pelas calçadas. Meu pai quando faleceu, deixou também meninos pequenos, foi 2 anos depois da morte da mamãe, o papai faleceu, largou um monte de menino pequeno em casa, 2 adolescentes e 2 crianças e 2 menores de 3, 4, 5 anos. E no entanto, ninguém, ninguém usou a maldita droga, entrou para o caminho da cachaçada, da bebedada, da noitada, do crime. Então, pobreza não justifica você entrar para o caminho errado, falta de praça não justifica, falta de lazer não justifica. A criação, Alexandre, é a criação. Se os pais souberem criar bem os filhos, pode ser lá muito pobre, onde falta tudo, mas se tem amor e carinho, beijo, afeto e abraço, esses filhos são bem criados. Hoje, prega-se que tem que ter o esporte, tem que ter lazer, tem que ter mesmo, claro que tem que ter, porque tem dinheiro para o pessoal roubar, lá na Lava Jato, eles roubam dinheiro todo o povo, então tem que ter dinheiro mesmo para o esporte, para lazer, para as questões alternativas, para a cultura, tem que ter mesmo. Se tem dinheiro para o cara roubar e ficar bilionário, tem que ter dinheiro para a cultura, para o esporte, para o lazer, para a música, tem que ter mesmo para o teatro, tem que ter. Porque aquele tempo foi um tempo, o tempo que eu vivi. Hoje é outro tempo, onde os jovens precisam se ocupar. Hoje tem tecnologia, hoje tem tudo, né? Então é necessário que hoje se faça investimento. Eu sou daquela época que não tinha investimento, mas também os jovens procuravam estudar, trabalhar. Tinha que trabalhar, quer comer, vai trabalhar. O cara hoje quer comer, ele vai roubar? É verdade, pastor. Ele quer hoje uma calça bonita, ele rouba? Ele quer o seu labor, ele toma dos outros, entendeu? Eu sou daquele tempo que quem queria fumar maconha, vai pagar pela maconha. O cara hoje quer fumar maconha, ele rouba as suas coisas, o seu bujão de gás, rouba a sua máquina fotográfica, rouba o seu celular para fumar maconha. Naquele tempo quem queria fumar maconha, trabalhasse. Hoje o cara quer ter ser viciado em droga, quer fumar crack, quer fumar maconha, mas ele quer ter isso à custa dos outros. Roubando, matando, destruindo as pessoas. E acaba indo até para as esquinas, né? Traficar. Sim, sim, o cara quer chegar na vida com prosperidade, mas no caminho fácil. Ele quer ter as coisas com facilidade. A mocinha, a menina, quer ter roupa boa, roupa de marca, quer ter cabelo tratado do salão, mas tem que trabalhar, ué. Aí ela quer ter isso fazendo programas, vendendo droga na esquina, sendo avião, sendo olheiro de boca de fumo. E aí qual o caminho? Caminho da morte, caminho da cadeia, caminho da prisão, caminho do fracasso, da derrota. Então, eu sou um daqueles que tinha tudo para virar nada. Mas eu decidi ser referência para a sociedade. Decidi ser bom pai, bom marido, bom esposo, e hoje eu sou um bom avô para a minha neta. Então você escolhe o que você quer ser da vida. Você escolhe o caminho que você quer andar. Salomão, o Alexandre, falou um negócio interessante, que há caminhos, há pessoas, há ambientes que parecem bom, mas o fim de tudo isso é caminho de morte. Então, se perguntar o cara que fuma, é ruim fumar? Não, fumar é bom. Se perguntar o cara que bebe, é ruim beber? Não, beber é bom, o bar está cheio, tem boteco para tudo quanto é lado. Se perguntar o cara que cheira, que fuma maconha, é ruim? Não, é bom, ele cheira, ele fuma, porque dá prazer. Mas aquilo é como o canto da sereia, conforme a lenda. O pessoal vai no canto da sereia, acha a sereia bonita, e vai lá no fundo do mar e morre afogado. Tem uma história, eu posso contar uma historinha aqui? Pode, pode sim, posso ter. Existia, é uma historinha, para você entender como é que funcionam as coisas. Isso é para o jovem entender. Como é, tipo, a liberdade, o preço dela é caro, e quando você perde, é mais caro ainda o preço da liberdade. Existia, eu vi essa história, que eu fui dar palestra, lá no Corco Seco esse dia. Aí eu vi a palestra, lá na escola Corco Seco. Parabéns à escola Corco Seco, que está trabalhando os seus alunos. Parabéns à escola. Um lugar onde não tem praça, não tem campo, mas a escola trabalha ser homem, ser gente, ser pessoa de bem. Aí o da cidade fica reclamando. Meu irmão, peraí, rapaz. Aí faz uma praça bonita, espicha a praça. Faz uma praça bonita, se quebra a praça. Faz a banheira, se quebra o banheiro todo, entendeu? Tudo que começa pela educação, né? Educação, educação familiar. Educação familiar. Tem que ter educação familiar de qualidade. Não basta botar filho no mundo, tem que cuidar dos filhos. Então deixa eu contar a historinha aqui que eu ia falar pra você. Pra entender o preço da liberdade. Existia um vendedor de minhoca. Minhoca. Que cavou, cavou, cavou e saiu vendendo minhoca. Só que ele precisava de penas. Penas de passarinhos, penas. Qualquer pena. Pra ele fazer um trabalho. Então ele falava assim, vendo duas minhoca por uma pena. Alô, quem quer comprar minhoca? Duas minhoca por uma pena. Aí um pardalzinho, doido pra comer minhoca. Mas doido pra comer minhoca. Viu aquele cara oferecendo duas minhoca por uma pena. Ele foi lá, meteu o bico na asa dele. Tirou uma pena. E trocou por duas minhoca. E comeu duas minhoca. E saiu voando. Passou mais dois dias. Ele foi lá. Vou comprar uma minhoca. Vende minhoca. Duas minhoca por uma pena. Ele foi lá. Pegou mais uma pena dele. Arrancou com um bico. E deu a pena por duas minhoca. Mais uma semana ele arrancou mais uma pena. Mais uma pena. Mais uma pena. Com pouco. Aquele pardalzinho. Não tinha mais pena. Não tentava mais andar. Voar não podia mais. A liberdade de voar não podia mais. Andar não podia. Porque passarinho que sem pena não voa. E ele viciou nas minhocas. E para ter minhoca. Ele dava as penas para ter minhoca. Então o preço da liberdade de voar. Daquele passarinho custou a própria vida. Custou a própria vida. Assim. São os jovens. É o mundo das drogas. Fumar maconha. Ele se sente bem. Cheirar craque. Ele vai nas estrelas e volta. Mas começa a perder a liberdade. Começa a perder o pai. Perder a mãe. Perder os amigos. Perder o emprego. Perder a escola. Às vezes começa tudo no cigarro. Sim. A primeira droga é o cigarro que vende no bar. É a droga lícita. A primeira droga é a cerveja. É. Aí pergunta quem bebe. Se ele fala que é ruim cerveja. Geladinha, geladinha. Pergunta. Não, é bom. Mas depois se torna um cachaceiro. Se torna um lebro caído na calçada. Onde o cachorro passa e lambe a boca dele. Onde ele faz suas necessidades por aí. Faz xixi na calça. E todo mundo nem quer ficar perto. Pode ser o seu melhor amigo. Mas ninguém quer ficar perto. Porque está fedido. Eu já vi situações dessas, pastor. Aqui em São Mateus. A gente está às vezes filmando ali na Praça da Esquita Neto. E situações como essa. Entendeu? É a mais pura realidade. Então, é o que a gente tenta trazer para esse programa. É a realidade. Doa quem doer. Mas é uma coisa que a gente tem que falar. Tem que ser mostrado. Tem que bater de frente com esse mundo das drogas hoje. Porque para você conhecer a droga é muito fácil. Mas você tem o caminho de volta. Para sair dela. Para sair dela é uma dificuldade. Às vezes você sai dela, mas pagou com a própria vida. Você parou de usar. Onde é que você está hoje? Está debaixo do chão. Onde é que você está hoje? Na cadeira de roda. Está na cadeira de roda. E tem gente que mesmo na cadeira de roda, Alexandre, continua usando droga. Continua vendendo droga. Então, as autoridades não sabem mais o que fazer. As autoridades, prefeitos, presidentes, governadores, polícia, não sabem mais o que fazer. Os assistentes sociais não sabem mais o que fazer. Projeto Jovens Abençoados. Diga não às drogas. E sim a Jesus e a vida. Uma simples atitude de ajudar para aquilo que é de Deus.